Olha só esse ser humaninho que eu tenho aqui, pai! É um mangá muito bonitinho e maravilhosinho. Galera, Noragami bateu e ficou. A começar pelo traço que é lindo e a história é bem interessante já apresentando uma virada no capítulo 1 na vida do protagonista. Acompanhamos no capítulo 1 o drama de Mutsumi e o bullying pesado que ela recebe. Até que a menina resolve ligar pra um número que tá escrito em parede de banheiro público, vejam só. Sério, eu vou começar a fazer essas coisas mesmo pra ver se aparece um deus de aluguel e dá um helps na minha vida aí. Bom, é aí que aparece Hiato, o maior rival de Hunter x Hunter. Hiato? É, piada horrível. Mas o Hiato dá uma verdadeira aula sobre o sobrenatural que nos circunda. Ele explica sobre os Ayakashes, que são tipo os monstros sobrenaturais, o Shigan e o Higan. Isso é, o mundo da vida e o mundo da morte. A maioria das pessoas rejeitam a morte, por isso elas não se dão conta das criaturas que estão no limiar entre o Shigan e o Higan. Então é bem legal, né? Que numa questão cultural, certos povos do planeta Terra devem ver essas criaturas com muita facilidade. Mas o Hiato, com a ajuda de Tomone, consegue detonar o Ayakashi que tava circundando a escola. Esse Ayakashi surgiu devido às energias negativas por causa do estresse da galera prestes a fazer o vestibular. Vestibular o negócio do demônio mesmo, né? O negócio é difícil, ainda cria monstro por aí. Pô, eu fui lendo o Noragami, curtindo demais o mangá, porque eu acredito muito em energia. E eu acredito que é a partir desse conceito que vários fenômenos sobrenaturais do mangá vão ser explicados pra gente. Bom, mas matar o Ayakashi não faz cessar os bullying que a Mutsumi recebe das suas colegas de sala. E aí ele decide cortar os laços que ela tem com todas elas. E aí rola o plot twist quando a Tomone o abandona por achar ele muito mimado. E agora ele tá sozinho, sem sua Shinki, ou seja, sua arma sagrada, pra ir avançando aí no ranking de deus. Então agora ele é um deus sem Shinki. Então como é que ele vai conseguir derrotar os Ayakashis a partir de agora? Em suas andanças ele começa a ajudar uma criança a procurar o seu gatinho e conhece Ryori, uma garota que consegue enxergá-lo. Mais uma pessoa que tá entre o Shigan e o Higan, que consegue enxergar os fenômenos sobrenaturais. Mas aí a menina dá uma de yusuke urameshi. Vai salvar o Yato de um caminhão e acaba atropelada. Ainda bem que diferente de yusuke ela não move, pelo contrário. Daí eu já comecei a achar massa a relação dos dois. Mais pra frente o Yato tenta enfrentar um Ayakashi sem a sua Shinki e começa a levar a pior. É quando a Ryori surge e o salva novamente. Dessa vez ela também tá na forma de Ayakashi. É bem interessante, mas é um Ayakashi bem fofinho. É tipo ela com um rabinho. Mas esse rabinho é tipo uma corda. Se ele for cortado ela morre. É com a Ryori que ele vai voltando a ter fé nele mesmo. E agora ele tá preparado pra continuar o seu caminho de uma maneira mais humilde. Ao ponto dele conseguir invocar outra Shinki chamada Yuki. E quando o Yuki surge, a gente já nota que a interação entre os três vai ser muito boa. O ruim é que foi o único gancho pro próximo volume. Eu quero ver que tipos de problemas eles vão começar a ter agora. Aqui no ícone de informações vocês encontram as últimas novidades do Oblu. E deixe suas opiniões sobre o volume 1 de Noragami aí nos comentários. Até a próxima, meus queridos!